Bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, bom dia, bom dia, oi Ana E aí? Olha que bagunça que tá ameaçando Eu faço uma bagunça mesmo Os equipamentos da avó eram pra chegar hoje É, ela veio uma bicicletinha, uma bolinha Olha que delícia, maravilhoso Quando que a senhora tá descansada? Se chegar no pouco intensa, a gente para, tá? Rapaz, mas você tá pedalando mesmo, hein? Eu pensei que era brincadeira aqui o negócio Rapaz de céu, você tá subindo um morro aí Olha Olha as perninhas da velha, cara Ninguém dava nada pra ela agora O vô? Tá ruim com o quê? Pressão? Eu não cheguei a ver, ele não deixou nem alguém Mas não vai dar, ele fica ruim E aí se levantou, não queria nem tomar café E gemendo, gemendo Eu pergunto, o que você tem aqui que tá dando? Eu tô ruim, que jeitinho dele, eu tô ruim Eu vou lá ver Eu vou dar uma chamada nele Não, não, fica à vontade, eu vou lá Não, não, fica tranquilo Eita, gente O vô, rapaz Ele Ele tá passando por um processo agora Que A gente ontem levou ele Levou ele em dois médicos ontem Ontem ele acordou desse jeito Eu tô ruim, eu citei e tal A gente levou ele em dois médicos Viu tudo A pressão dele tá baixinha Como sempre foi Sabe? Só que parece que ele não tá animado Para as coisas Vamos dar uma abertura aqui no ar Né? Pra refrescar um pouco Começar pelo mais básico, né? Não adianta A gente começar pelo Pelos mais grandes Vamos pelo mais básico Entrar no ar, ó A vida tá bonita Deixa a vida entrar na nossa janela O ar, ó Ó que céu bonito Quer ver? Ele já acordou Já se trocou Eu vou lá pegar O aferidor de pressão Vou medir a pressão dele Ele tá bem, viu? Não tá ruim, não Ah, é? É, já vi Já que ele tá bem O que ele quer É um beijinho É um beijinho Mas já Ajeita o ladinho dele Deixa eu levar aqui Que eles vão ver Não vai Não vai ajeitar o ladinho dele Sabe, gente? Exige Exige muita paciência Muita cautela Todos os dias Para que ele Não se entregue, sabe? O que ele tem than our Um beijinho É um beijinho Que ele tem Tá acordado Olá Tudo bem, vô? Ah, cara, eu não tô vando Não tá bom? Tô com muita canseira Muita canseira? Não Ó Então assim, eu vou explicar pro senhor Nós Ó Eu vou medir sua pressão Vou medir sua pressão Vou medir sua saturação Seus batimentos Vou ver como é que tá aqui E aí a gente vai passar pelo pronto atendimento Certo? Do pronto socorro Pra ver como é que tá isso daí Tá bom? Ó Ó Levanta um pouco Senta aí Senta um pouquinho Senta um pouquinho Não aguenta? Então, ó Ó Escuta o que eu tô te falando Se você não aguenta Eu vou pedir pra eles virem buscar você aqui Entendeu? Pera aí Eu vou resolver isso daí já Aguenta aí Então ele tá ruim, né? Tá ruim E não aguenta levantar Deixa eu pôr o aparelhinho Pra conversar com ele É o seguinte Não adianta dar manhã Não é? A pessoa do lado dele É o mais fácil Não adianta ficar dando manhã Foi assim que ele quase perdeu o rinho Deixa eu pôr o aparelho nele Vem cá Ó O aparelho Vem cá Vamos conversar Pra você escutar o que eu tô falando Vovô Cadê o outro? É que você tá deitado em cima Eu deixei o outro lá Eu só coloquei um pra gente conversar Não tá, não Não, calma Tá me escutando? Hã? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Hã? Eu coloquei só um aparelho Porque você tá com a mão em cima da cabeça Do outro lado Então eu deixei o outro aparelho lá Ó É o seguinte Eu quero saber Se você Se você aguenta Ir Até o pronto-socorro Ou você quer que eu peça Pra eles vir aqui Buscar você Caiu Me explica Hã? Eu quero te explicar uma coisa Hã? A minha vida Caiu é essa Eu melhoro um pouco Eu fico ruim um pouco Daí a pouco eu tô bom Tudo Essas coisas assim Ah é? É normal Normal Ah, então beleza Eu pensei que o vô Tava passando mal Mas é coisa normal mesmo Da velhice Coisa Da velhice Tá velhice Ah, tá bom Ó Tudo bem Não, aí tudo bem Tá bom? Ó Então vamos fazer assim agora Ó Vamos fazer assim O senhor senta Pra mim medir a pressão O senhor senta Pra mim saber Como que tá a sua pressão Vem cá Levanta aí Vamos lá Vamos medir a pressãozinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, viu, ó, levanta o corpo aqui assim, o peito, põe o peito pra frente assim. Olha, não vou levantar o corpo, não aguento. Ó, 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 a cabeça aqui, ó, ó, levanta, respira, devagarzinho, tá? Respira, respira, põe aqui pra mim pôr o bracinho do senhor aqui, ó, isso. Ah, pra mim, se você continuar desse jeito, a gente vai pro pronto-socorro sim, que você queira ser da velhice ou não, queira ser disso, daquilo ou outro. Entendeu? A gente vai sim, tá bom? Tá medindo, fica quietinho, dá o dedinho aqui, esse daqui. Aí, tá medindo a pressão aqui, peraí, fica quietinho, tá? A pressão dele é 9 por 6, sempre foi. 9 por 6, ó, a pressão dele tá boa. A sua pressão, a sua pressão tá excelente, pressão boa. Calma, vamos ver o batimento, ó. Batimento, 78 de batimento, tá excelente. Pra sua idade, 78 de batimento, 9 por 6 de pressão, tá maravilhosamente bem. Vamos ver a saturação agora. Espera aí que ela tá fazendo a ferição, tá? Então, assim, ó. A pressão dele, às vezes, fica 8 por 5, sabe? Fica 8 por 5. Ó, dá o outro dedinho aqui, dá esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Isso, para aí. Isso, para aí, quietinho. Então, assim, ó. Pressão boa, batimento bom. Vamos ver a saturação. Saturação em 99, saturação 99, saturação excelente, vovô. Muito bom, vovô. Parabéns, viu? Vamos lá devagarzinho. É o seguinte, ó. Para esses casos, para esses casos em que a sua pressão tá boa, a sua saturação tá boa. Ó, ontem, a gente foi em dois médicos, eles escutaram o teu coração, ambos, falou que o coração tá, ó. Olha. Excelente, vovô. Excelente. O coração tá muito bom, vovô. Então, assim, ó. O que a gente tem que fazer? Que nem agora. Agora, a gente viu a sua pressão. A sua pressão, ela é 9 por 6. Sempre foi. Baixa. E tá 9 por 6. Maravilha. A sua saturação tá em 99. Saturação 99, nem a minha tá desse jeito. Nem a minha. Você tá melhor que eu. Inclusive, olha, não dá nem pra entender. O seu batimento tá com 78. E no aparelhinho ali, deu 72. Então, tá bom. Tá acima dos 70. Você tem 85 anos. Uma pressãozinha sempre foi baixa. Então, já tá meio que normal. A gente precisa entender o seguinte agora. O senhor, o senhor está com dores fortes no seu peito? Não? Ah, tudo bem. O senhor já foi no banheiro hoje? Foi no banheiro? Fez cocô? Quantas vezes hoje? Uma. Uma vez? Certo. Agora, agora, eu vou falar pra você. A televisão vai vir aqui. Mas eu vou ligar pra eles e falar pra eles não virem. Porque o vovô do Brasil hoje não tá naquelas grandes... Não, pai, pode deixar aqui. Pode vir que a gente conversa. Pra não perder viagem, não é? É. É três horas de viagem. Eles já estão chegando já. Eles estão aqui perto. Mais umas duas horas, eles estão por aí. Pode vir? A televisão pode vir hoje aqui? Pode. Você vai dar uma entrevista? Você vai dar uma entrevista pro pessoal, certinho? Isso é bom, vovô. Então, assim, vovô. Eu vou falar pra você. Ó. Hoje em dia, hoje em dia, chegar na sua idade, com toda essa força que você tem, é surpreendente. Os médicos, eu já estava falando. Ninguém conhece, ninguém conhece um vovô que faz isso daí. Parabéns. Parabéns. Ó. Vou te falar uma coisa. Às vezes, na vida, nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse. E eu sei muito bem, eu sei muito bem, que você não anda muito feliz. Você anda um pouco triste. Eu sei disso. Mas, não é, não é só você. Eu também estou um pouco triste. O tio, a tia, a avó, a mãe, o pai, os outros netos. Todo mundo está um pouco triste, porque o vovô Nésio não está podendo tomar uma, por enquanto. Pô, senão ele não me faz farta. Não? Hã? Não. Ah, é? Ah, eu pensei que... Farta de dedinho, ó. Uma cervejinha. Ainda bom de Deus, não é que fala isso pra mim. Ah, é? Pô, então tudo bem, beleza? Tudo bem, então, vovô. Beleza. Ó, é o seguinte. Vou falar pra você. O que a gente tem que fazer agora? O que a gente tem que fazer agora? Vamos até ali, até ali, fora. E vamos voltar pro fundo. Duas vezes. Pra gente movimentar um pouquinho devagarzinho. Andar um pouquinho. Tá? Ó. Você tá se alimentando bem. Almoçando, jantando. Tá tomando água. Tá se hidratando. Os seus sinais vitais estão bons. Não é pra qualquer um, não, viu? Sinais vitais bons. Só que é o seguinte. A gente não pode passar o dia numa cama. Ó, você é o vovô mais querido do Brasil. E todo mundo tá orando por você. Pra te ver bem. Todo mundo ora por você. Todos. Manda uma boa mensagem. Sabe? Uma boa amizade. Todo mundo. Tá bom? Então, vamos dar uma voltinha. Sair um pouco da cama. Se mexer um pouco. A avó. Você tem que ver. A avó. Tá lá na sala. Andando de bicicleta na sala. A avó. Você chegou ali? Ó. Vamos lá zoar com ela. Tirar o salão. Vamos lá brincar com a avó. Fala assim. Não, mas o que que é isso? Tá de bicicleta na sala? Vamos lá ver pra você ver. Não. Ó. Viu? Olha aqui. Hoje em dia. Hoje em dia. Você. Você faz um sucesso mesmo. Você viu ontem? Quando a gente foi parar na Quara, né? Quando a gente foi parar na Quara ontem. Você lembra? Sim. Que a gente foi parar na Quara. Ontem à tarde. Hã. Você lembra? Você lembra as pessoas? Se te reconheceram? Bastiano. Você viu? Pra todo lugar que anda é vovô Anésio, rapaz. Olha. Olha. Eu imagino o sucesso que o senhor tá. E a avó, tadinha. Ó. A avó. Ela tá querendo um pouco de atenção. Tá querendo um pouco de atenção. E ela quer sua atenção. A avó, ela quer um pouco da sua atenção. A avó. É. Viu? Ela tá muito feliz por você. Muito. Muito feliz. Ela, ela tem o jeito dela. Aquele jeito bravo dela. Mas, no fundo, o coração dela é mole que dói. Mole. Sabe? Vamos lá. Brincar com ela um pouquinho. Vem cá. Então, ó. Não. Você tá bem. Você tá bem. Você tá andando. Você tem força pra andar. Você faz fisioterapia. Você faz pilates. Inclusive, você vai começar a fazer pilates também com a avó. Não sei por que você não foi hoje. Era pra você tá lá fazendo. Tá bom? Tem que fazer esses pilates. É pra você e pra avó fazer juntos. Por que que você não tá fazendo? Tem que fazer, vó. Eu não tô aguentando, Caio. Por que que você não tá aguentando? Meu corpo tá ruim, Caio. Tá doendo. Eu não aguento. Tá. Ó. Então. Ó. Hoje mesmo. Eu vou marcar uma consulta. Você vai marcar nada. Se você marcar uma coisa dessa. Eu vou embora daqui. Saio fora. É. Vai tomar banho. Tá queimando o celular. Tá queimando o celular. Tá queimando o celular. Eu posso pedir pra equipe de televisão vim pra cá? Pede o quê? Pode mandar a equipe de televisão vim? Ó. Hoje. Você não tá falando que ele já tá chegando? Não. Eles tão esperando uma ligação. É. Vai. Você que vai falar. Vem ou não vem? Por mim, se deixar pra outra hora é melhor. Então tá bom. Então não vai vir ninguém. Tá bom? Deita aí. Deita aí. Tá? Daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Deita aí. Eu ia... Ó. Eu ia surfejar com você. Mas a gente não vai mais, né? Tá pegando o chinelinho. A gente não vai surfejar, então. Não vai surfejar. Não vai surfejar, né? Surfejar. Pessoal queria ver o vovô Nese surfejando, hein? Caiu. Não tá bom. Não. Tá. Se você não melhorar, daqui um pouco, se você não melhorar, a gente vai até o pronto-socorro pra escutar o coração de novo. Vem com o pronto-socorro, não. Não vem com o pronto-socorro. Não. Tá bom, ó. Deixa eu quieto aqui, meu Deus do céu. Ó. Viu? Ó. Escuta aí. Eu não vou. A gente não vai no pronto-socorro. Tá? A gente não vai. Só que é o seguinte, ó. Presta bem atenção. Viu? Fez café, vó? Vem cá, vó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vó, o que o vô tem, por incrível que pareça, é tristeza, mágoa. Eu também tenho. Não, não é do C, não. Calma, não é do C, não. Não é do C, mas é tristeza. Ele tá com tristeza, triste, tá ruinzinho. Eu vou falar com os médicos se a gente pode trocar o medicamento de depressão dele. A minha mãe passou daqui de manhã hoje? Deu tudo pra vocês certinho? Não, senhor. Deu certinho pro vô e pra você? Não, senhor. Tá bom. Todos os medicamentos certinho. Bom, tá medicado, sabe, pessoal? Tá bem. Não tem... Tá acontecendo nada. Não tá passando mal, entendeu? Só que vocês conseguem observar a tristeza? Eu não tô bom. Eu não tô bom. Gente, se na casa de vocês vocês têm um idoso que fala eu não tô bom, me deixa, eu quero tudo. E vocês deixam, pode ter certeza. Isso daí é um problema de cada um de vocês. Porque a tendência é piorar cada vez mais. Aqui a gente não dá moleza. E não vai dar. E não vai deixar ele parar. A gente vai estar sempre ajudando. Olha a vó. Tudo esses dias que não tava boa, não tava boa, não tava boa. Ó como que a vó tá hoje. Dá uma manhada. A véia tava subindo, escalando o Morro Everest ali, ó. Vai, vai. Na bicicletinha, meu. É. Rapaz, a véia tá... Tá no gás aqui, no pique. É, eu que sei como é que eu tô no pique. E doze eu acho que foi feito pra dar uma reclamada, meu. Não tem jeito. Eu não reclamo, eu fico quieto. Ah, você não reclama. Só quando você me enche o saco. Ah, não é bom. Ah, não é bom. É, gente. Essa é a realidade. É a realidade. A gente aqui não tem nenhuma superprodução, tá vendo? É uma casa mesmo normal, ó. Ó, dá um giro, presença essa aqui pra vocês observar. Que engraçada, não tinha medo, não tinha nada. Era o vovô que ia aqui. O pessoal vai vir aqui. Eu vou surfejar. O pessoal vai surfejar. A música. Vovô Anésio. Vovô Anésio. Vovô do Brasil. É o vovô mais forte do Brasil. Vovô Anésio. Super vovô. É o vovô mais forte dos vovôs do Brasil. Vovô Anésio. Não toma cachaça. Vovô Anésio. Não cai na praça. Vovô Anésio. Tocou no coreto. Vovô Anésio. Mexeu o esqueleto. Vovô Anésio. Vovô Anésio. Vovô Anésio. Avó. 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 avó 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 que tanto avó é essa chega vamos avó vem cá tá te chamando aqui urgente vem cá vem me ajudar avó aqui vai vem vambora vem vamos vamos vem avó o que você quer pra ir lá dar um beijinho nele ah todo olho do mundo não aceito vocês percebem que o meu desafio aqui é grande quando eu tô tentando levantar um o outro tá caindo quando eu consigo dar um gás pro outro o outro cai avó os sinais vitais do voo estão bons tá pressão tá em ordem 9 por 6 saturação de 99 batimentos cardíacos na casa dos 70 ao 78 pra idade dele de 80 é então pra idade dele tá muito bom tá bacaninha a questão a questão mesmo é a gente conseguir fazer com que ele deu uma animadinha não bebi sabe ele deu uma animadinha deu uma ribadinha a questão é essa é fazer com que ele consiga dar uma ainda bem que dá que o Maurício tá aí quer que eu vou lá buscar mais coisa pra senhora? não sei que dá tá bom oh meu Deus do céu então gente a gente percebe que é realmente uma tristezinha profunda do vovô Ness e aí tem que ir sempre tratando ele ó eu eu tô pensando aqui em em dar uma geral aí no fundo aí rapaz dar uma geral nesse fundo aí dar uma arrumada não, você não vai mexer em nada não não, você não vai mexer rapaz você precisa olhar e acompanhar porque você é o mestre de obra então você tem que olhar e acompanhar mexer você não vai mexer com nada não rapaz tá bom? fique em paz ele tá com a mesma roupinha de ontem ele chegou ontem do médico falou ah eu já tomei banho e ficou não quis tomar banho sabe tem coisas que que às vezes não tá tudo no nosso controle né a gente tenta dar o nosso melhor mas nem tudo é bom né sabe fazer o bem hoje em dia tá difícil né nossa fazer o bem hoje em dia vixe Maria vixe eles ficam tudo incomodados mas infelizmente é assim mesmo cara é Deus né cara não é nóis para de ser besta não é nóis não adianta você não tá no controle você não tá e nunca vai tá entendeu você pode ter o dinheiro que for você pode ser quem você for quem tá no controle aqui é Deus rapaz e o que vence é o amor é o amor o amor é o que vence o amor é a maior força desse universo vai chegar o aparelhinho igual a Jordane tem que eu vou pôr nas suas costinhas assim ó e a senhora vai ficar deitadinha tomando choquinho por um 20 minutinhos pra tirar a dor você não sabe como é que regula aí eu vou pôr no 220 ó 220 volts só que ó ó o subaquinho peludo te amo lindo caramba velho 30 minutos velho isso aqui parece mais uma Netflix já deixa eu ir embora fiquem com Deus tudo de bom eu espero que vocês tenham um dia uma semana abençoada cheia de coisas boas que Deus com certeza faça chover bênçãos na sua vida amém amém manda um recadinho pro pessoal aqui pessoal aqui quem fala é a avó do Brasil oi meus queridos bom dia tudo de bom uma feliz semana com muito amor muita paz e muita oração sempre é bom a gente lembrar de Deus não quando a gente precisa mas sempre que a gente precisa aí Deus fala assim ah agora precisou lembrar de mim ah então a gente precisa lembrar sempre viu fiquem com Deus que Deus abençoe a todos um beijão no coração amém que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a todos